Música É hora de falar de Gilberto Veículos em Campinas e se tem Gilberto Veículos, tem 35 anos de tradição, qualidade e preço bom. E o André prometeu uma promoção imperdível hoje. Se você quer carro barato e de qualidade, presta atenção. O que você tem pra gente, André? Karina, eu tenho um Sandero 2011 1.6 Flex. Esse carro é R$ 22.400 de FIPE, Karina. Eu vou fazer R$ 22.000 esse carro. Legal. Nós vamos financiar R$ 18.000 e na entradinha de R$ 4.000 eu vou dar R$ 2.000 e o cliente só vai dar R$ 2.000 e ele vai pagar R$ 5.99 por mês. Então parcelinha de R$ 5.99 e a loja arca com R$ 2.000 dos quatro de entrada, é isso? Você tem certeza, André? Eu tenho certeza. O meu gerente me passou essa promoção. Eu posso anunciar isso? Vamos chamar o gerente? Vamos chamar o gerente. Chama o gerente, Osir. Vem cá, conta pra gente o que está acontecendo na loja. Como que funciona? Isso aí é R$ 2.000 que a loja vai arca. E quem vê, essa propaganda vai ter o tanque cheio. Falou que viu no Clicar? Além dos R$ 2.000 que a loja vai dar na entrada, mais tanque cheio. Mais tanque cheio. Então fala que viu no Clicar e anota o endereço da loja, André. Avenida da Saudade, 384. E o telefone? 32320582. Aproveita a promoção imperdível Gilberto Veículos. Clicar Seminovos está aqui agora na Gilberto Veículos e te convida pra conhecer o estoque dessa loja, que tem mais de 80 carros no estoque, só esperando por você. Uma equipe completa também, pronta pra te atender, com a melhor marca, o melhor preço e o melhor orçamento. Vamos conhecer? Pra você ter uma ideia do estoque aqui do Gilberto, olha só esse Cruze, por exemplo. É um Cruze LT Red 2013, único dono o carro. Então tá super conservado mesmo e completíssimo. Quem é que não quer um Cruze, né? Tamanho e esportividade, lindo, a cor da moda. Esse carro, pra você que tá vendo o Clicar Seminovos, 55 mil reais, mas tem que falar que viu no programa Clicar Seminovos. Outra opção aqui da Gilberto Veículos é essa perua Passat TSI Turbo. Ela tem só 35 mil quilômetros, tá? O carro é 2011. Além disso, muitos opcionais no carro. A perua é completíssima e tem o câmbio automático DSG. Esse câmbio, pra quem conhece, ele é de altíssima eficiência, esportividade e conforto. O preço desse carro vem aqui pra loja, faz um test drive, traz a família, conversa com a equipe da Gilberto Veículos, que tá só esperando você chegar. Anota aí, Avenida da Saudade, 384 Ponte Preta Campinas, fácil localização. E o telefone 3232 0582 Gilberto Veículos. Aproveita! A gente tá aqui no estoque agora da Gilberto Veículos, Avenida da Saudade Campinas, fácil localização. E chegou muito carro lindo aqui, pra você que é cliente Clicar Seminovos com condição especial. É claro, olha esse Agile LTZ 2011, esse carro é completinho, tá? De 30 mil por 28 mil, desconto de 2 mil reais, mas é só pra você que tá vendo o programa. E é claro, quer parcelar? Tem condição de financiamento especial, porque tem um departamento aqui especializado em financiamentos pra você, cliente Clicar Seminovos. A parcela que melhor se encaixa no seu bolso, tá bom? Então, o importante é vir pra loja e fazer a sua negociação. Olha esse Fox 2013, é um Fox Trend 1.6, Total Flex, o carro é completo, tá? Tá lindo carro, não tem quem não gosta, chega na loja, confere o carro, entra no carro, testa, conversa com a equipe da Gilberto Veículos. Esse carro pra você é R$ 33,990 e, claro, tem parcela também. Chega na loja, vê qual que é a parcela que cabe no seu bolso, o pessoal vai te atender com a maior atenção se você falar que viu no Clicar Seminovos. Então, anota o endereço, Avenida da Saudade, 384 Ponte Preta, Campinas, telefone 32320582, Gilberto Veículos, aproveita. E a gente está de volta aqui na Gilberto Veículos, porque a loja tem 35 anos de tradição, tem qualidade e tem muita opção de negociação pra você. Por exemplo, hoje eu estou aqui com o Luiz, que é responsável pelos financiamentos da loja e a gente vai mostrar esse Fusion, lindo. É um carro que nós vamos conseguir fazer a operação dele, de financiamento, em cima do que o cliente pode. Nós vamos usar taxa de leasing, nós temos leasing, que é uma taxa diferenciada, antigamente não se usava, está voltando a usar no mercado de novo, porque a parcela cai bastante, nós vamos conseguir encaixar em cima desse Fusion, nós vamos conseguir encaixar em cima dessa Saveiro, em cima desse Peugeot. Nós temos aqui outros carros, temos uma TR4. Ou seja, vale pra todas as linhas. Pra todas as linhas. O importante é que nós vamos negociar a compra do dinheiro. Primeiro você vai comprar o dinheiro, você vai fazer o financiamento, nós vamos acertar o financiamento, nós vamos encaixar no seu bolso. E o carro, nós temos hoje mais de 60, de 70 opções pra encaixar, pra o que você precisa, em cima do seu orçamento, em cima do valor de parcela que você precisa pagar, sem exploração de taxa. Então, estamos te aguardando aqui, Avenida da Saudade, 384, o telefone é 19-3232-0582. Uma esquina antes dessa NASA, Avenida da Saudade, tô te esperando. Nós vamos acertar, você vai comprar e vai sair daqui com a parcela que você pode pagar. e vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. E vai sair daqui com a parcela que você precisa pagar. Tchau.